Muita gente fala que, Coraza mesmo é testemunha disso, muita gente fala que a rota só troca tiro, só troca tiro, só troca tiro, né? Mas não é bem assim não, não é Coraza? Lógico que não, a probabilidade é grande, né? Eu tive uma passagem que já faz muito tempo, era veraneio ainda, mas ia indo pra zona sul E você subindo, onde tem o CTO, se não me engano, do metrô agora, nós estávamos subindo assim Aí do outro lado da avenida, o pessoal começou a assinar pra nós, só que a gente só viu uma fumaça, alguma coisa, né? Quando nós chegamos, tinha um bar embaixo, um bar, e em cima, como se fosse uma pensão, e fogo, velho, estava com incêndio Cara, independente de você sair da rota, meu irmão, você é policial militar, meu, se vira, meu irmão, dá um jeito Eu peguei esse jeito Cara, nós paramos a viatura, olha que interessante, nós paramos a viatura, um policial já fez a segurança da viatura O outro já parou o trânsito, onde tinha que parar, nesse inteirinho, entrou aí o sargento Chegou uma viatura, os caras falaram, se nós era louco de entrar, que se não ia esperar bombeiro Você entendeu? Aí nós tiramos, umas três, quatro pessoas de lá de dentro Entendeu? Quando os bombeiros chegou, pô, os caras até elogiou a gente Elogiou, né? Então, mandaram até carta Nós pegamos incêndio numa fábrica, numa loja de colchão, na Monteiro de Melo, na Lapa Caramba Imagina, espuma Conseguimos tirar, como você falou, umas três, quatro pessoas pelo fundo ainda Quebramos porta lá atrás, pulando o muro pra resgatar o pessoal lá que não tinha como sair da loja Então, Corazio, até quando tinha, até esses dias tem chovido um pouco, mas quando chovia pra caramba Enchei, quantas pessoas não tiramos dentro de carro, dentro de casa Não acredito São as histórias que o povo não conhece, né? Não, não conhece Uma vez nós pegamos uma enchente, lembra que era a Aricanduva, antigamente? Aquele Aricanduva, nós tiramos uma família dentro de uma Kombi, lá na Aricanduva, com água assim, amarrada na corda A equipe segurando, pra água não levar a gente Ainda eu fiquei amarrado também, na Pacaembu também Amarrado na corda, tava com o Claudião esse dia Amarrado na corda, senão a água me levava embora Quem via a Pacaembu hoje não tem noção, a Pacaembu embaixo da General Língua Virava carro em cima de carro ali Na Vila Moraes, pô, na Vila Moraes tem rua, que cê sabe que ela é assim, né? É, quando não tá subindo, tá descendo Pô, chovendo, nós tiramos gente dentro da casa, lá quando os bombeiros chegou Um oficial do bombeiro falou, meu, cês são loucos, o que cês são? Cês não sabem se tem fio aí, desencapado, não sabem nada Não tem buraco Na hora você... Mas a única coisa que os caras falavam pra gente Que nós tínhamos que ir no PS, tomar vacina, não sei o que O Itamar pulou dentro do Rio Tetê, mano Puta, cara não é herói, mano Porra O cara pulou dentro, acabou com a vida dele, cara Tem muita coisa que o pessoal não sabe, né? O cara pulou dentro do Rio Tetê, mano Nossa Pra salvar um... Aí viu, aí viu o Itamar na rota Quando ele ainda foi embora pro CP Choque, ele teve aquele querido lá que... Os caras do Florão, o que que esse cara aí, mano? O dia que ele faleceu, mano Nós távamos na Operação Verão Eu não lembro que era o oficial Aí reuniu o Pelotão, vamos subir Subiu daquele jeito, né, mano? Itamar tava sendo velado lá no HM Falei pro Tenente, falou Chefe, é o seguinte, mano A polícia morreu, tá lá no HM Os caras me ligaram É... Precisamos ir lá, meu Mas quem que é? O Itamar, meu Tão que trazer as mascarenhas Entendeu? Ninguém nem sabia quem era Aí eu falei, não O Tenente falou, não, é nóis Vamos lá Aí... Pessoal, HM Aí, comboio Fomos lá pro HM Comboio de rota vespertina O Itamar era meu amigo pessoal, meu Ele passava final de ano em casa Eu trabalhei com ele, pô Então, você trabalhou com ele, pô Fui na casa dele no litoral A mãe dele, Dona Isaura A irmã dele A gente tinha amizade Aí fomos lá o Pelotão de Rota Não tinha ninguém lá Porque os caras nem sabiam Que era o Itamar Só que o Pelotão de Rota vespertina Colou lá Aí o Tenente falou Com o Tenente da Rota Noturna Ainda tinha um estagiário lá Falei, filho Me dá seu braçal e saboio aqui Depois eu peguei E coloquei dentro do caixão dele Entendeu? Porque eu falei O cara é digno de respeito, pô Porra, não tem jeito Que é o mínimo que a gente podia fazer Né, gente? Tchau Obrigado.